Olá meus amores, estou de volta hoje com mais um chá, mais um remédio caseiro para você. E o remédio de hoje protege o seu estômago, protege os seus rins, protege o seu fígado e o seu pâncreas. Ajuda o pâncreas a produzir insulina. Se você sofre diabetes, se você vive com a glicose alta, este chá é indicado para você. Se você também tem gastrite ou vive com azia, má digestão, este remédio natural é indicado para você. Também é excelente para regular o seu colesterol. Se você está com colesterol alto, este chá também é indicado para você. E se você tem trombose, se você tem coágulos, é um excelente remédio natural para você. Para evitar, para prevenir que você tenha coágulos e se você tem, para diminuir, para melhorar o funcionamento, a circulação do seu sangue. É um excelente remédio para prevenir coágulos e prevenir trombose. Se você já tem, também pode tomar também, porque ajuda a combater tanto o coágulos como a trombose. Além dele ser um excelente diurético, ele age também como analgésico natural. Se você está com dores no seu corpo, dores de cabeça, dores de garganta, este remédio é indicado para você. Hoje eu estou falando desta plantinha aqui, da pata de vaca. Essa aqui, tem muitas espécies de pata de vaca. Essa aqui, se você não conhece bem, não pegue, não faça como você achar na rua. Compre em loja para os naturais, porque é mais seguro. É esta árvore aqui, as suas folhas são assim e as suas florzinhas são assim. São flores brancas e é desse tipo aqui. Dá uma olhada, o nome científico dela é este aqui. Você encontra em loja de produtos naturais. Se você não tem certeza que é essa, não use, não pegue nas ruas. Se você não sabe, para não tomar o remédio errado. Essa aqui é o que traz esses benefícios que eu estou falando para você agora, ok? Vou te ensinar agora como você vai fazer o seu chá. É fácil de fazer, mas como eu falei, você vai pegar as verdes só se você tiver certeza que é essa aqui, que eu estou te mostrando agora. Se não tiver, compre em loja de produtos naturais, pata de vaca. Seu nome científico é este aqui, vou deixar na descrição para você. Coloque um litro de água para ferver no seu fogão ou na sua chaleira. e deixe ferver. Se tiver verde, se você conhece bem, coloca para ferver junto e assim que você ver que começou a ferver, conte-se cinco minutos e deixe ferver cinco minutos. Tá bom? Agora, se fogou a minha, deixe ferver primeiro. Daqui a pouquinho eu volto com você. Assim que a água estiver fervendo, você desliga um pouco a sua chaleira ou o seu fogão para colocar as desidratadas. Porque se você coloca as desidratadas com ela fervendo, entorna tudo rapidamente, porque é muito levinho. Você vai colocar 20 gramas ou duas colheres de sopa bem cheia da pata de vaca desidratada. E como eu falei, se for verde, você vai pegar um galinho assim com algumas folhas, do jeito que dê aí uns 20 a 30 centímetros esse galinho, tá bom? Pode ser o galinho e tudo com as folhas. Agora, liga de novo e deixa ferver. 20 gramas ou duas colheres de sopa bem cheia. Um minutinho só, só para ferver aqui e eu vou voltar com você. Pronto. Até desliga, deixa esfriar. O chá da pata de vaca também é excelente para você que tem cálculos, tanto nos rins como tem na bexiga. E para você também que sofre com anemia, também é um excelente remédio natural para você, tá bom? Então, assim que esfriar, eu volto com você. Assim que você ver que o chá já esfriou um pouquinho, já está morninho, você já pode coar para tomar a sua primeira xícara. Você vai tomar três xícaras no dia. Você pode escolher o melhor horário para você, para você tomar essas três doses no dia. Este chá também previne o câncer e também é excelente para você que está fazendo tratamento de câncer. Agora, só não podem tomar este chá quem tem a glicose muito baixa, quem tem o colesterol muito baixo, principalmente o colesterol bom também, se já estiver baixo também você não pode tomar, e se você também tiver a pressão muito baixa. Então, quem tem a glicose baixa, colesterol baixa e a pressão arterial baixa, não tome. Este aqui é para quem está com tudo alto. Glicose alto, colesterol alto, pressão arterial alta, está todo descontrolado o corpo. Este chá é para isso, para controlar, para regular a glicose, regular o sangue no corpo da pessoa. Tanto regula a glicose, como regula a pressão, como regula o colesterol. Então, se você está com tudo baixo, não tome, tá? Porque senão você vai passar mal, porque vai baixar mais ainda. Esta foi a minha dica de hoje para você. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por ter assistido mais um dos meus vídeos. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau.